Programação dos grupos para centrais endereçáveis Os modelos de centrais KEF, KE-MAX, KE-XMAX e MAXIMUS, todas possuem a possibilidade de programação dos grupos. Em um sistema onde não existe a programação dos grupos, qualquer dispositivo acionado irá enviar um comando, acionando todos os dispositivos de alarme do sistema. Em um sistema de alarme endereçável, cada dispositivo recebe um determinado endereço. A função de grupos é utilizada para o controle e gerenciamento do alarme em áreas específicas. Para cada central, pode ser registrados até um total de 16 grupos, onde qualquer dispositivo gravado no sistema da central, sem especificação de um grupo, pertence automaticamente ao grupo 0. Este grupo 0 é o padrão de fábrica de todos os endereços e atua de forma geral. Isto é, todos os endereços deste grupo, que geram um alarme, tocarão em todas as sirenes de todos os grupos. Da mesma forma, qualquer endereço de qualquer grupo causa o toque de todas as sirenes do grupo 0. Por exemplo, uma indústria com 3 prédios. Cada prédio possui 10 endereços. Do endereço 1 ao 10, no primeiro prédio, são 5 acionadores e 5 sirenes, todos do grupo 1. Do endereço 11 ao 20, no segundo prédio, são todos do grupo 2. E no terceiro prédio, os endereços de 21 a 30, são todos do grupo 3. Nesta indústria, quando houver um alarme de fogo, iniciado por um acionador no primeiro prédio, apenas as sirenes deste prédio irão tocar. O mesmo ocorre para os demais prédios. Isto é, um acionador do grupo 2, gera alarme nas sirenes do grupo 2, enquanto as sirenes do grupo 1 e 3 não tocarão. Na situação anterior, poderia existir uma área de passagem, comum a dois prédios, com sirenes participantes dos grupos 2 e 3. Neste caso, estas sirenes tocarão, sempre que houver alarme no segundo ou no terceiro prédio. Para cada grupo possui uma temporização de atraso. Permitindo atrasar o disparo do sistema de alarme, o tempo máximo para atraso é de 6 minutos. Por exemplo, se o grupo 2 possuísse uma temporização de 1 minuto e o grupo 3 de 2 minutos, as sirenes do grupo 2 e as sirenes de passagem comum demorariam 1 minuto para tocar, caso houvesse um alarme no segundo prédio. Assim, no exemplo anterior, com os 3 prédios e uma passagem comum, como uma portaria, podemos ter um acionador e uma sirene que seriam do grupo 0. Desta forma, qualquer prédio que alarme, a sirene da portaria atua junto, ou se o acionador da portaria fosse alarmado, todas as sirenes de todos os prédios tocariam, sinalizando o alarme de incêndio por toda a área. Para a parametrização dos grupos, inicializa a central acessando o modo Setup. Conecte o cabo do teclado à central e selecione a opção Set Teclado. Para navegar entre os endereços, utilize a tecla F6 do teclado, digitando em seguida os 3 dígitos do endereço. Para configurar os grupos, pressione a tecla F8 e utilize as teclas Page Up e Page Down. Para navegar entre os endereços, as setas do teclado servem para navegar para a direita e para a esquerda. A barra de espaço para alterar o estado do grupo, sempre lembrando que F5 para salvar qualquer alteração. Para configurar a temporização de atraso do disparo das sirenes, pressione a tecla F9 e utilize a barra de espaço para selecionar o tempo desejado. Pressione F5 para salvar na memória. Em caso de dúvida ou para maiores informações, entre em contato com a nossa equipe de atendimento ao cliente.